Fala pessoal, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema diário é o pensamento, sentimento e atitude dessa pessoa com você no dia de hoje lembrando que se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular o whatsapp é o 21997037548, ok gente? é o whatsapp aí ó, do canal Enigma do Oriente, aonde você pode fazer sua consulta particular fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá gente? é simples assim, fazemos e desfazemos mesmo eu peço a vocês que sigam a gente lá no Instagram o Instagram também é Enigma do Oriente, todo dia tem live, tá? de segunda a sexta-feira, o horário é um horário que sempre muda, tá? ou é às 16 horas, ou é às 18 horas, ou é às 20 horas, tá bom? então fica ligado, compartilha o nosso vídeo, segue o nosso canal e venha fazer parte da família que mais cresce família Enigma do Oriente bom, e o nosso tema diário tá aqui ó pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa com você no dia de hoje estou fazendo os três montinhos aqui quero agradecer a todo mundo que segue o canal todo mundo que faz aí os seus comentários ajudando o canal a crescer a minha gratidão total a todos vocês, tá? parabéns por fazer parte dessa família que eu tanto amo, que eu tanto gosto, tá bom? claro que a gente não consegue agradar todo mundo mas mesmo assim, até você aí que não gosta do canal eu te agradeço também por você estar assistindo os vídeos, tá? de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente você está ajudando o canal a crescer e muita luz pra você gente, os três montinhos estão feitos aqui, tá? três montinhos feitos e nós vamos saber o pensamento, os sentimentos e a atitude dessa pessoa no dia de hoje por você bom, montinho três pedrinha marrom montinho dois, pedrinha preta e o montinho um, a pedrinha branca eu quero agradecer o pessoal do canal Prisma Esotéric é um canal lá que vende os decks lá me mandaram esses três decks aqui de baralho cigano pra mim experimentar gratidão aí a vocês, tá? muita luz pro pessoal do Prisma Esotéric segue lá no Instagram ou segue aqui na nossa rede social que é o Enigma do Oriente aqui no YouTube Prisma Esotéric eles vendem deck eles fazem leituras também de cartas gratidão bom, pro vídeo não ficar comprido vou retirar o montinho três o montinho dois e vou ficar com o montinho um a pedrinha branca pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você no dia de hoje vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje canal Enigma do Oriente em como ela pensou não, sentimentos dela, né? e a atitude o que essa pessoa vai fazer, gente? vamos ver o que ela vai fazer canal Enigma do Oriente bom, aqui na opção número um, gente como essa pessoa pensou em você no dia de hoje essa pessoa, o pensamento dela é um pensamento de multiplicar é um pensamento de abundância essa pessoa tem muito amor por você essa pessoa entende que o sentimento que ela tem por você é um sentimento profundo é um sentimento verdadeiro essa pessoa te ama te ama muito, tá? você não sai do pensamento dessa pessoa ela fica com você 24 horas no pensamento e isso traz muitas alegrias pra ela onde ela ela não sabe como agir entendeu? ela quer te surpreender de alguma maneira ela quer fazer parte da sua vida ela fica tentando uma estratégia tentando fazer uma estratégia pra poder ir ao seu encontro por quê? existe muito amor provavelmente é um amor aqui de outras vidas pode ser até um karma mas essa pessoa ela quer ter uma prosperidade com você eu vejo ela muito, muito é... com um pensamento muito forte pra um crescimento amoroso aqui entendeu? essas relações de vocês podem dar fruto e ela sabe disso e ela vai buscar esse relacionamento aí na linha de sentimento que essa pessoa sente por você gente, aqui é amor é desejo é sucesso é prosperidade essa pessoa quer ter um relacionamento com você ela quer fazer parte da sua vida ela quer que vocês dois sejam um só ela quer construir uma família com você sentimento dela aqui é um sentimento que é tão profundo que ela chega a ficar confusa às vezes ela chega a ter dúvidas se ela realmente ama você ou se ela tem obsessão por você porque essa pessoa é muito vidrada em você, tá? no momento, essa pessoa se sente sozinha, tá? por isso que ela vai até você eu vejo ela mandando notícias ou indo até você eu vejo possibilidade de vocês marcarem algum encontro aonde você terá novidades, tá? essa pessoa é uma pessoa fiel é uma pessoa dedicada é uma pessoa que tem sentimentos, tá? essa pessoa não vê a hora de estar ao seu lado essa pessoa quer uma família com você ela quer se dedicar a você ou seja você já está entranhada na vida dessa pessoa, tá? aqui, pro deck número 1 muito positivo essa pessoa tem sentimentos por você são sentimentos verdadeiros e ela vai lutar por você lembrando a vocês que se não combinar com a sua realidade faça uma consulta particular o WhatsApp é o 21-99-703-7548 pedrinha preta opção número 2 pensamentos sentimentos e atitudes dessa pessoa por você no dia de hoje canal Enigma do Oriente segue a gente lá no Instagram, pessoal Enigma do Oriente pensamentos sentimentos e a atitude gente o que que essa pessoa vai fazer em relação a você bom vamos lá vamos dar início a nossa leitura aqui da opção número 2 aqui na opção número 2 essa pessoa no pensamento dela ela entende que ela tem que te mandar uma mensagem que ela tem que se comunicar com você ela entende que ela tem que resolver uma situação com você porque ela não aguenta mais por quê? ela está com muita saudade de você ela está com muita esperança de vivenciar um relacionamento ao seu lado essa pessoa entende que você é muito importante na vida dela e ela acredita que vocês já tiveram alguma coisa de outras vidas por quê? a conexão de pensamento aqui é simplesmente incrível essa pessoa pensa muito em você na linha de sentimento essa pessoa já tem amor enraizado por você essa pessoa ela quer um crescimento com você ela quer que esse amor cresça, floresça que esse amor prospere aqui está muito forte para vocês terem um relacionamento onde vocês vão ser muito felizes por quê? essa pessoa ela entende que por muito tempo ela sempre se enganou ou esperou demais ou não acreditou no amor é isso que quer dizer aqui e eu vejo ela mandando mensagem para você ou ela estava esperando você se separar tá gente também é isso aqui por quê? eu vejo ela entrando em comunicação através de redes sociais com você ela vai mandar algum tipo de mensagem ela vai te convidar ela vai fazer algum convite vai falar que está com saudade porque ela cortou alguma relação da vida dela tá e por isso ela está totalmente liberada para vivenciar esse amor com você um amor real um amor forte um amor honesto um amor aonde você vai ter a possibilidade de ser feliz com essa pessoa bom na linha de atitude o que essa pessoa vai fazer? essa pessoa tem saudade essa pessoa vai fazer uma possível viagem para te encontrar essa pessoa te deseja muito tá essa pessoa ela não vê a hora de mudar essa situação de ir até você de te encontrar de te rever de te dar um abraço bem apertado de abrir o coração dela para você por quê? eu vejo que essa pessoa não quer perder tempo mais em ficar longe de você essa pessoa a mente dela está começando a ter uma clareza tá para poder ir até você de uma forma melhor por quê? ela estava mal depois dessa separação que ocorreu na vida dela e ela já sentiu logo a esperança de poder ir até você e renovar esse sentimento que ela sempre teve só que agora ela está sozinha e isso aí que dá força para ela lutar por esse amor por isso que ela tem um pouco de dúvida se você vai recebê-la bem ou não tá e o que ela vai fazer ainda? eu vejo ela com bastante criatividade para poder saber chegar até você por quê? ela entende que você é o sonho da vida dela você é um sonho realizado aqui eu vejo sucesso com essa relação e ela sabe que vocês podem ter um reconhecimento de do amor de vocês vocês podem se entender novamente e vivenciar esse amor sem dúvida sem embaraços sem tristezas por quê? se há sentimento entre vocês dois ambos vão querer um encontrar o outro e ela acredita muito nessa possibilidade você é o sonho você é o sonho dessa pessoa tá aqui eu vejo um novo ciclo tá eu vejo um novo ciclo para vocês estarem juntos parabéns para quem escolheu a opção número 2 tá canal enigma do oriente eu sou Igor Silva agora vamos para a opção número 3 tá gente lembrando que se não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular não tem como combinar com todo mundo por quê? são quase 30 mil pessoas assistindo esse vídeo então gente faça uma consulta particular whatsapp é 21 99 703 7548 fazemos e desfazemos qualquer feitiço qualquer trabalho opção 3 pedrinha marrom tá gente vamos ver aqui qual o pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje lembrando segue o nosso canal lá no instagram enigma do oriente de segunda a sexta tem live lá tá vai lá para mais informações pensamento sentimento dessa pessoa aqui por você no dia de hoje bom gente vamos ver aqui o pensamento e os sentimentos aqui aqui no montinho 3 como essa pessoa pensou em você no dia de hoje gente essa pessoa hoje pensou em você com sucesso com uma energia maravilhosa essa pessoa tem esperança essa pessoa tem saudade de você essa pessoa o pensamento dela é um pensamento de te encontrar de botar o pé na estrada e ir até você de eu vejo essa pessoa muito decisiva porque o caminho de vocês estão abertos tá e ela entende que nada mais atrapalha essa união de vocês então na linha de pensamento essa pessoa ela pensa muito em você ainda mais agora que ela está sozinha essa pessoa com certeza é uma pessoa que ela está com sentimento de solitude não está bem tá mas você dá uma base para essa pessoa e a base que você dá para essa pessoa você fortalece os sentimentos dela e o pensamento dela para ela ter alguma coisa com você essa pessoa ela vai na sua direção ela vai te ofertar um amor ela vai te ofertar uma paixão porque ela pensa bastante em você qual a linha de sentimento como essa pessoa pensa em você essa pessoa te quer muito ela pensa em você com muito amor com muito desejo ela pensa em abundância com você ela pensa em uma prosperidade amorosa e ela quer rápido ela quer se encontrar com você com muita rapidez porque tem muito desejo nessa situação ela quer uma alegria ela quer uma alegria ela quer um início ela quer um reinício ela quer um relacionamento com mais leveza essa pessoa ela entende que o desejo dela é muito forte o sentimento dela é muito forte e isso motiva muito essa pessoa a ir na sua direção e ela sabe que na cama para quem já se conhece vocês se dão muito bem para quem não conhece ela sabe que ela acha que na cama você vai completar ela totalmente aqui é muito desejo como ela vai agir gente ela vai agir com coração com emocional ela vai agir ela vai se entregar ela está apaixonada ela não vê a hora de te encontrar eu vejo isso aqui essa pessoa te ofertando uma união sólida um namoro um noivado um casamento é uma aliança aqui real é uma aliança onde vocês vão vivenciar um amor muito bonito tá eu sei que é muitos muitas de vocês ou de vocês em geral não podem não acreditar mas não pode não ter mais esperança mas aqui ó se você acreditar se você acreditar no baralho cigano eu garanto pra você que você vai ter uma mensagem positiva o universo ele faz tudo certo gente aqui na opção número 3 o momento é esse o momento é agora quem faz a sua realidade é você você tem duas opções ou acreditar nesse jogo nessa tiragem ou não acreditar uma pessoa positiva ela acredita e ela consegue o objetivo dela uma pessoa que não é positiva é um pessimista vai falar o que ah mas nunca acontece e a sua palavra tem poder tá bom fica a dica do canal Enigma do Oriente eu sou o Igor Silva um abraço um beijo a todo mundo 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 para que se você acredite Obrigado.